Eu acredito que as duas perguntas mais importantes da filosofia moderna são por que deixamos tudo para a última hora e por que procrastinamos tudo para o amanhã que nunca vem? E hoje, com a ajuda de cinco livros fantásticos, Garra, Mindset, Inteligência Emocional, Princípio do Progresso e Em Busca de Sentido, eu vou tentar responder esses questionamentos milenares. Mas eu já aviso que talvez você, Jaqueline, que escreve É Só Fazer aqui nos comentários, você talvez não goste da resposta. Então aqui vão os quatro princípios para construir a sua disciplina. Princípio número um, disciplina é uma habilidade e habilidades são desenvolvidas. No livro Mindset, da Carol Dweck, ela explica que o principal empecilho para nós alcançarmos, ou na verdade começarmos qualquer coisa, é nós acreditarmos que não somos capazes de desenvolver aquilo, não somos capazes de alcançar aquilo porque não temos a capacidade. E esse cenário, ela categorizou como a mentalidade fixa, aquela maneira de pensar que ou eu tenho aquilo ou eu não tenho aquilo, ou eu nasci com aquilo ou não nasci com aquilo. Então, se você encara a disciplina como sendo algo nato, algo inerente a você ou as pessoas escolhidas por Deus, você não vai fazer o esforço necessário para desenvolvê-la. E talvez você diga agora, ah, mas isso é óbvio, eu sei que eu posso desenvolver. Mas será que é mesmo? Porque olha a maneira como você tentou mudar a sua vida nas últimas tentativas. Eu aposto que foi uma tentativa absoluta. A partir de amanhã eu vou ter disciplina. E aí na sua primeira falha você já desistiu completamente porque entendeu que você continuava sendo a mesma pessoa sem disciplina, você não se permitiu desenvolver. Você esperava se transformar na pessoa que tem disciplina. Você estava, sim, com uma mentalidade fixa do ter ou não ter. Então, para você conseguir desenvolver disciplina, a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça, você precisa colocar no seu emocional, na sua maneira de viver, é entender que a disciplina é uma habilidade e que ela pode ser desenvolvida. E o livro Mindset é muito importante para você entender isso. Se você tem essa dificuldade, eu recomendo que você leia. Princípio número 2. A disciplina é um meio e não um fim. Mas qual é esse fim? No livro Em Busca de Sentido, que foi um livro que marcou, me marcou bastante pelo momento que eu estava vivendo, o autor Viktor Frankl, que é um sobrevivente do Holocausto, explicou em seu livro, explicou no livro, que pela sua experiência ele percebeu que o principal fator que determinava quem sobreviveu ao Holocausto, assim como ele, não era as aptidões físicas, não era um campo de concentração, fora, obviamente, a sorte. Mas ele falou que, dentro de todos os fatores que envolvessem sorte, as pessoas que ele encontrou que tinham a maior resiliência eram aquelas que tinham um motivo pelo qual lutar, que tinham um motivo pelo qual não desistir. E sabiam qual era esse motivo. E apesar do Viktor Frankl ter usado da sua experiência, principalmente, para desenvolver toda essa terapia do sentido que foi iniciada através da criação desse livro, no livro Garra, a autora Angela Duckworth também discorre sobre a importância de você saber o motivo pelo qual você precisa exercer a sua disciplina e o quão importante isso é para você, de fato, conseguir desenvolvê-la. E esse é um dos problemas mais comuns que a gente, aqui no Vida de Titã e no nosso treinamento na mentoria, nós encontramos. São pessoas que, muitas vezes, se encontram em vidas muito caóticas, muito bagunçadas, desorganizadas, indisciplinadas, mas não sabem o que estão buscando. Não sabem o que querem, não sabem nos dizer com assertividade o que os move, o que os motiva. E nesse mar de indecisão, quando as dificuldades aparecem, a mente exige esse motivo, como é explicado nesses dois livros, por exemplo. E se não temos, por que vamos agir? Por que lutar se não sabemos o motivo da luta? Então, para você conseguir desenvolver disciplina, é de suma importância que você saiba o que você está buscando. Se você não sabe, os livros Em Busca de Sentido e Garra vão ajudar você nessa busca. Princípio número 3. Disciplina só existe com parâmetros. Tenha um plano. No livro Princípio do Progresso, a autora explica o papel fundamental que a percepção de progresso tem para nós conseguirmos nos manter realizados e felizes. E no livro Inteligência Emocional, a gente entende o papel tão importante das emoções, mas a gente já vai chegar lá. Então, a gente conseguir entender quais são os passos para nós chegarmos até onde a gente quer nos faz percebermos progresso, nos faz enxergarmos que estamos progredindo. E esse progresso, em contrapartida, alimenta nosso próprio estado emocional, que alimenta a nossa vontade de sermos, de fazermos, de exercermos a nossa disciplina. Então, é um ciclo virtuoso que começa ou que acontece uma vez que você tem um caminho traçado. Porque, pensa comigo, como é que você vai conseguir enxergar que você está mais próximo se você não tem um caminho? Sabe aquela telinha do avião que você consegue enxergar o seu destino, você consegue enxergar a rota e, por conta disso, você consegue perceber que o avião está se aproximando de onde você quer chegar e quanto que isso te empolga? Pois é. Se você não tem um plano, se você não tem diretrizes traçadas do que precisa ser alcançado, do que precisa ser desenvolvido pra você conseguir chegar até onde pra você é importante, é muito provável que você se sinta perdido ao longo do caminho. Uma pessoa que se sinta perdida, que não tem a clareza do que precisa ser feito, é uma pessoa que vai se sentir estagnada, é uma pessoa que se sente estagnada, do contrário do progresso, é uma pessoa que se sente frustrada. E você pode conseguir desenvolver disciplina num ambiente de frustração uma vez, duas vezes, mas todos os dias, por um mês, por dois meses, por seis meses, você se sentir constantemente frustrado, se questionando se o que você está fazendo é o suficiente, se questionando se onde você está indo é o lugar pra onde você queria realmente estar indo, pode se tornar um fardo muito grande. Então, pra você conseguir desenvolver a disciplina no médio e longo prazo, você ter um plano é fundamental pra você conseguir enxergar progresso. Se você não está conseguindo enxergar progresso no seu dia a dia, o livro Princípio do Progresso vai ajudar muito você nesse sentido. Eu recomendo que você dê uma lita. Princípio número 4. Se cerque de pessoas inspiradoras. No livro Inteligência Emocional, fica muito evidente através dos N estudos, é um livro extremamente denso, que somos pessoas, nós somos animais emocionais. As nossas decisões são todas fortemente influenciadas pelas nossas emoções. E aceitar esse princípio básico é fundamental pra que a gente consiga tirar o maior proveito disso. Sendo assim, as pessoas que nos cercam têm um impacto gigantesco no nosso estado emocional, no nosso humor. Se o nosso ambiente é tóxico, se o nosso ambiente é negativo, se o nosso ambiente é preguiçoso, se o nosso ambiente é procrastinador, essas são as emoções que vão nos cercar. E se essas emoções estão nos cercando, é improvável que nós sejamos fortes o suficiente, por tempo suficiente, pra que nós sejamos, pra que nós consigamos de fato desenvolver a disciplina pra chegar nos nossos objetivos. Sim, você pode ser o 0,0000001% que saiu lá de baixo de um ambiente totalmente horrível e conseguiu ascender como um herói no meio de um ambiente totalmente horrível em direção ao Olimpo. Você pode ser essa pessoa escolhida. Mas talvez você não consiga e talvez esse caminho seja muito sofrido. Então por que não buscar proativamente se cercar de pessoas melhores, encontrar trabalhos em que o ambiente é positivo, o ambiente é inspirador, o ambiente é engrandecedor, pra que você esteja otimizando as suas chances de conseguir de fato desenvolver disciplina e chegar onde você quer. Se você já participou de algum esporte coletivo, você sabe do que eu estou falando. Você sabe o impacto que o seu time, que a sua equipe tem aqui dentro. E você sabe o impacto que você teve quando você conseguiu inspirar também outras pessoas e trazer elas de uma situação desfavorável pra um estado de espírito empolgado. Então se você quer entender mais o papel que as emoções têm nas suas decisões e consequentemente no desenvolvimento da sua disciplina, o livro Inteligência Emocional é pra você. Então esses são os princípios fundamentais que eu queria compartilhar com você pra você conseguir de fato desenvolver essa disciplina. E caso você queira ir mais a fundo ainda em cada um desses princípios, é importante que você tenha uma metodologia e a gente compartilhou com você nesse vídeo aqui a nossa. Então clique aqui e entenda melhor como você pode, através de uma metodologia, otimizar a sua disciplina pra alcançar os seus objetivos. Clica aqui e a gente te espera lá.